Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Isabel Inhacarini. Seja bem-vinda professora. Obrigada. A Isabel Inhacarini, ela é estudiosa de questões ambientais relacionadas à divulgação. Ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em jornalismo, depois ela seguiu em geografia, estudou em Paris também, fez o mestrado lá e segue nas suas investigações sobre temas ambientais e sociais, essa interação entre ambiente e sociedade. E o tema que nós vamos desenvolver hoje é justamente como preservar, por que preservar a natureza e como fazer com que essas informações cheguem, sensibilizem as pessoas. Então eu gostaria de começar, professora, perguntando sobre essa questão da relevância social, da preservação da natureza e como as pessoas veem isso. Bem, é uma pergunta ampla, né, difícil, mas eu venho me perguntando isso desde que terminei o meu mestrado em geografia, porque a obra de dois cientistas que eu estudei se perguntavam isso, de alguma maneira, né? Principalmente a obra do professor Anéa Salat, que é agrônomo e físico nuclear e tem um livro chamado Por que preservar a Amazônia? No caso dele, ele estava perguntando sobre isso e foi aí que ele chegou à teoria a história dele dos rios voadores, que hoje é bastante conhecida, pouca gente sabe que é dele, né? Muita gente se arvora como detentor dessa teoria, mas em 1979 ele, estudando a Amazônia, viu o quão complexo era a relação entre floresta e clima, então, que isso deveria ser preservado. Então, por que preservar? Porque o equilíbrio dinâmico da natureza é muito importante e não se reproduz simplesmente. Quer dizer, no caso aí do professor Salat, que é esse conceito que a professora menciona, acho que é interessante lembrar a questão de como a Amazônia funciona como um, digamos, um pulmão, não é uma pulmão, seria só do oxigênio. Um ar-condicionado. Funciona como um sistema no todo o hemisfério sul e que, portanto, uma alteração na Amazônia, não se trata de alteração na Amazônia, se trata de uma alteração cujas consequências vão estar a milhares de quilômetros de distância. Exatamente isso. E, a partir disso, desse caso da Amazônia, podemos imaginar, por uma analogia, essa mesma ideia para outros sistemas. O sistema planeta, o sistema Terra como algo integrado. Agora, professora... Voltando um pouquinho à pergunta sobre a divulgação, essa ideia que é bastante complexa, ele levou vários anos com equipe, etc., ela, hoje, ela é divulgada, estamos falando de divulgação científica, ela é divulgada como rios voadores. Todo mundo consegue entender, quando vê a imagem do vapor d'água vindo da Amazônia para o sul da América Latina e sudeste do Brasil, que é o que você... Então, e é interessante que a professora mencionou que as pessoas muitas vezes não sabem a origem do conceito, mas isso é comum na ciência, que os conceitos surgem e se esquece, muitas vezes, quem foi que formulou a teoria, mas ao mesmo tempo é um sinal de êxito, porque justamente prova que a ideia, independente do autor que conseguiu formulá-la, ela capta questões fundamentais. Sim, a partir de questões complexas, há uma equação simples que pode ser veiculada para o entendimento de muita gente. Agora, justamente, professora Inhacarini, você tem uma experiência justamente na divulgação, como jornalista, com essa sua formação voltada para fazer com que as coisas cheguem à pessoa, o leigo, aquele que não é um estudioso. E você tem, como se chama, blog, você é uma, digamos, uma ativista nesse âmbito da divulgação. Então, eu pergunto assim, como é que você vê essa questão, digamos, fazer com que essas questões ambientais cheguem às pessoas? Porque questões ambientais técnicas, elas são muito profundas e de difícil conhecimento detalhado por quem não é um estudioso. É equações matemáticas e conceitos de ciência, de carbono, disso, daquilo. Então, eu pergunto, como que você vê essa questão de fazer com que essas questões tão profundas e técnicas, e que muitas vezes as pessoas não terão mesmo como conhecer no detalhe, como fazer isso chegar numa linguagem que as pessoas entendam? Bom, também não sei se há uma fórmula pronta, não é? Mas, assim, entrevistando e tentando fazer chegar essas questões, a gente percebe que quanto mais se pergunta, quanto mais se pergunta a pessoas de diferentes áreas, mais a gente consegue entender o funcionamento de uma teoria, de um conceito, e aí sim explicar de uma maneira mais simples. Se a gente não tem uma visão bastante ampla, fica bem mais difícil. Então, um dos motivos por que eu reingressei na academia foi por isso. Mas, assim, a mudança que houve nas mídias, com a internet, depois redes sociais mais especificamente, vem ajudando bastante. Então, tem muita gente se dedicando a isso, cada um tentando achar um jeito de fazer. Mas, certamente, a imagem, infográficos, imagens visuais, vídeo, tudo isso vem aumentando e vem facilitando. Então, eu acho que é por aí. Os jornalistas de veículos escritos, eles estão usando também essas ferramentas e vem facilitando mais. É porque, justamente, a professora menciona essa questão técnica das mídias, porque, antigamente, então, quer dizer, se fomos pensar o jornalismo, há algum tempo atrás, era produção de texto. Então, para tratar de um tema como esse. Hoje em dia, como a professora disse, esses meios virtuais, vídeos, pequenos vídeos e outros mecanismos que são, digamos, de fácil acesso, mais fácil do que a leitura de um jornal ou leitura de uma revista. Então, aí também, seguindo nessa linha que a professora tem experiência de divulgação, eu pergunto como é que a professora acha que fica essa questão de que a sustentabilidade, a ideia de que nós devemos preservar a natureza para gerações futuras, como é que isso chega ao povo, não só pelas mídias eletrônicas. A mídia, por exemplo, você tem um blog no qual você trata esses temas, mas, lógico, as pessoas que vão atrás disso são já pessoas com um certo interesse. Mas, por outro lado, existe uma afinidade de pessoas que têm um acesso difuso. Eu lembro aqui, gostaria que comentassem duas áreas relacionadas, dois documentos relacionados, que são a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que trata da questão ambiental, e também o Leonardo Boff, que também escreveu sobre o tema. O que eu quero dizer é o seguinte, são pessoas que não são estudiosas, não se trata de pregar para os convertidos ao ambientalismo, mas, ao contrário, se trata de fazer chegar a um público mais amplo. Então, como a professora vê esse tipo de discurso que transcende o ambientalismo, mas que está tratando, está dando uma valorização à questão ambiental? Bom, eu pretendo estudar agora, a partir de agora, um pouco mais profundamente, essas teorias que vêm do que se chama teorias ecológicas holistas. O Boff, ele é um divulgador disso, ele é um pensador, inclusive, dessa área, e ele influenciou, diz, ele também, influenciou a redação da encíclica papal, agora chamada Laudato Si. Essa nova abordagem, em escala maior, ela vem justamente falar para os não convertidos, usando o jogo de palavras da religião. Eu entendo que a palavra simples de um papa vem a trazer muito impacto para a compreensão dessa questão ambiental, mas ligada ao social, e por isso se chamam teorias ecológicas holistas, porque estão tentando reunir, de maneira prática, a questão ambiental e social. Aqui, uma coisa tem a ver com a outra. Então, acredito que podemos ver mais para frente ainda os reflexos disso. Ainda eu não tenho como avaliar. Estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso, mas acredito que seja bastante importante. No entanto, os ambientalistas, antes disso, já vinham falando, cada um do seu jeito, para os já convertidos, mas também para a mídia, para a televisão, sobretudo. A questão da Amazônia, eu acho que ela ajudou muito a veicular os problemas ecológicos e ambientais. Hoje, algumas lideranças ambientalistas são quase garotos de propaganda dessas questões. Então, agora, as teorias de que falávamos agora, há pouco, estavam já embutidas nessas falas desses ambientalistas. Então, a gente vê que vai havendo convergência e cada vez mais os temas são tratados de maneira a abranger populações. Uma questão também que eu penso é o seguinte. Há uma... Nesses documentos que mencionamos, em particular a encíclica do Papa Francisco, há dois aspectos mencionados ali, que são o ambiente e a pobreza. Porque, lógico, o Papa São Francisco, que inspira o nome do Papa, o Papa era o santo dos animais, da natureza, e o santo dos pobres. Então, dois aspectos, pobreza, exclusão social e natureza. Eu digo, eu pergunto para você isso pelo seguinte, porque, enquanto em países ricos, principalmente na Europa, nós temos um movimento ambientalista que chegou a partidos, existe partido verde, um partido ambientalista e tal, com alguma expressão eleitoral. Em outros contextos, isso não foi tão bem sucedido. E, no caso do Brasil, é um exemplo disso, que nós não temos uma expressão política desse nível. Aí eu pergunto para você isso, em que medida a questão ambiental num país como o Brasil tem que estar muito ligada à questão da exclusão social, para que ela possa atingir a população mais ampla, para não ficar com uma preocupação de classe média, de pequenos redutos, mais intelectualizados. É, eu acho que é o segundo importante ponto dessa divulgação de uma encíclica pelo Papa. Justamente, não só trazer a importância de que o homem impacta a natureza, mas que isso reverte para o homem também. E, em segundo lugar, que a questão social, talvez no nosso país e nos países da América Latina, seja ainda muito mais importante do que essa questão ambiental. Então, uma encíclica, né, ela vai tratar disso de maneira muito mais contundente do que um ambientalista tentando chegar a essa conclusão, né, que as pessoas têm que olhar para o seu lado e ver que somos todos iguais, que somos uma fraternidade e que todos têm os mesmos direitos e que a questão social, a disparidade econômica é grave e que os cristãos devem cuidar disso, né. É uma coisa que é um discurso... É um discurso que consegue atingir um... Um discurso dificilmente palatável se sai da boca de outras pessoas, porque aí chegamos num embate ideológico entre comunistas e desenvolvimentistas que não chega a lugar nenhum. Então, a importância dessa encíclica e da voz do Papa, eu acho que é justamente conseguir levar a informação de uma outra maneira que não um embate político ideológico. Olha, professora Isabel e a Karina, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque deu uma... as suas... nessa nossa conversa aqui, deu uma outra ideia a respeito da questão de como fazer chegar a preocupação ambiental às pessoas. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Muito obrigada. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira estão disponíveis para download no canal RTV Unicamp e também no canal YouTube da RTV Unicamp. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.